Olá, apaixonados por costura! Bem-vindos ao canal Ateliês TSL. Hoje, eu trouxe um vídeo muito especial que vai transformar o seu jeito de costurar. Então, pega seu caderno de costura, caneta, e eu te encontro lá na máquina. E ele fica assim. Depois que você fez todo o processo, ele fica assim, ó. Ele fica bem pesadinho e fica bem legal pra você usar, tá vendo? Como que eu fiz peso de costura? Sabe aqueles pesos pra gente colocar em cima do tecido, pro tecido não ficar saindo ali do molde? Então, eu fiz esses pesos aqui. E o que que são essas argolas? Pois bem, aqui estou com um peso de argolas. Essas argolas, eu descobri aqui nas minhas coisas, que eu tenho várias argolas de cortina, ó. Eu tenho um saco cheio de argolas de cortina. E elas são pesadas, porque são argolas de cortina. Elas são argolas de metal pra você fazer cortina, né? Pra colocar ali na cortina. E eu tinha elas aqui, e eu não sabia mais o que fazer com elas. É óbvio que eu não ia fazer uma cortina, mas eu queria usar elas de alguma forma. E se eu tirar elas daqui, elas ainda servem como argola de cortina. Então, se eu precisar reutilizar essas argolas, eu posso só cortar aqui as fitas e reutilizar, porque elas não estão coladas, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui pra fazer esse peso, como vocês estão vendo aqui do outro lado? Eu peguei quatro argolas, coloquei uma em cima da outra, dessa maneira assim. Organizei elas bem bonitinhas, dessa maneira. Peguei fita, tá? Então, eu vou pegar a fita aqui. Essa fita aqui, ela é fita grossa, então eu vou cortar ela no meio. Peguei aqui um pedaço de fita, não muito grande, porque eu preciso que ela fique bem organizada aqui. E eu fiz exatamente... E eu fiz assim, coloquei aqui por dentro, ó, a fita, desse jeito. E que ela vá aqui pra fora, pra mim dobrar ela aqui. Claro que eu preciso deixar ela bem organizadinha aqui, pra elas não saírem do lugar. Então, eu coloquei aqui, arrumei elas bem direitinho, e fui amarrando elas assim, ó. Passando aqui por baixo com a fita, desse jeito assim. E amassei bem a fita pra elas grudarem uma na outra. Só com isso, elas já ficam já bem, ó. Já posso pegar elas sem elas caírem, tá vendo? Só que eu, pra deixar nesse... Com esse aspecto assim, eu coloquei uma, duas, três, quatro fitas, tá vendo? E é isso que a gente vai fazer com essa daqui. Aí, do outro lado, eu vou colocar mais uma fita. E eu vou fazendo dessa maneira, com calma, sem muito esforço. Só mesmo pra organizar aqui as minhas argolas. Lembrando que eu estou usando quatro argolas, uma em cima da outra. E aos poucos, você vai dando forma pro seu peso. Ah, Sté, mas eu não tenho argolas de cortina. Eu vou precisar comprar pra você, pra mim fazer? Não, essa aqui é uma ideia que eu tô passando pra você, com produtos que eu já tinha aqui no meu ateliê. Se você tiver argolas que são mais pesadinhas, que nem essa daqui, é uma argola, ela é pesadinha, ou um anel de alguma coisa que você tiver aí do outro lado, que ele tenha um certo peso, você pode juntar quatro aí do outro lado, pra ele ficar com mais peso. E aí, você pode fazer esse processo que eu estou fazendo, de juntar com uma fita. A fita que eu tô usando é aquelas fitas adesivas tradicionais que você encontra em qualquer papelaria. Não é uma fita especial pra fazer isso daqui, tá bom? É uma fita adesiva tradicional que você encontra em qualquer papelaria. E você pode fazer isso aqui, ó. Aí, eu vou amassando aqui a fita, depois de enrolar ela aqui, pra que eu consiga manter a fita bem presa aqui, tá vendo? Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site, você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com Desse jeito assim. E eu fiz um peso igual ao outro que eu já tinha, tá vendo? Todas elas são do mesmo tamanho, mesmo que você esteja vendo aí no vídeo, tamanhos diferentes. Todas as argolas são do mesmo tamanho, tá bom? E aí, eu posso usar várias delas, ó. Eu coloquei quatro, mas se você tiver aí do outro lado argolas que são menos pesadas, você pode colocar mais, tá bom? Se eu quiser, eu posso colocar até mais, ó. Desse jeito assim, ó. Uma em cima da outra, tá vendo? Assim. E ela vai ficar mais pesada, tá bom? Ela vai ficando cada vez mais pesada. Mas quanto mais argolas que eu coloco uma em cima da outra, mais pesada ela fica. Por que que eu coloquei quatro? Porque ela fica com peso razoável, não fica tão pesada. E é bom pra mim, ó. Pra mim pegar, tá vendo? Eu pego assim, ó. De um lado pro outro. E, ó. Eu faço assim, ó. Tá vendo? Que é pra alisar o tecido. Se eu ficar com um peso desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho assim, fica muito grande. Eu tenho que pegar com mais... Ó, tá vendo? Fica difícil pra mim pegar. Esse tamanho aqui, fica um tamanho razoável pra mim fazer a modelagem. Pra decorar esses pesos, pra ele não ficar assim, ó. Com esse... Com essas fitas aparentes. Ou você pode colocar fita em volta dela todinha. Ou você pode apenas colar com cola quente. Pra ela ficar mais transparente, tá bom? E aí não fica assim, ó. Com a fita aparente. Ou você pode encher ela de fita. E ir apertando até ela ficar sumir, né? Ficar mais transparente aqui na fita. Na argola. A argola, ela já tem uma cor bonita. Ela é na cor cobre, pelo menos essa. E todas as minhas argolas, elas são de cores iguais. Então, ela fica bonita aos olhos. Mas, eu não quero que ela fique com essa fita adesiva aparente. Então, eu quero decorar ela de alguma forma. Então, eu trouxe aqui três... Quatro... Modos de decorar. Então, você pode pegar aqui, ó. Malha. Essa aqui é malha. E você pode vir aqui, ó. E ir fazendo assim, ó. Desse jeito. Vim aqui. E aí, você vai precisar de cola ou alguma coisa do tipo. Cola tecido, alguma coisa assim. Pra você ir fazendo isso aqui, ó. Claro que bem... De levinho, tá? Com bastante cuidado, ó. Assim. E aí, você vai rodando aqui. E vai decorando, ó. Tá vendo? Ou você pode simplesmente costurar também aqui, ó. E ela fica assim, ó. Tá vendo? Como ela já fica com outro... Com outro ar. Tá vendo? Fica mais bonito, não é? Pode decorar também com... Fita de cetim. Então, aqui a fita de cetim também, ó. Você pode vir aqui. Colar ela aqui por dentro com cola quente. Então, você pode vir aqui. Colocar um pingo de cola quente aqui. Colocar aqui. E ir virando ela assim. Então, eu vou colocar aqui. Como eu não vou fazer isso, ó. Assim. E vai, ó. Dando vida ao seu peso de costura. Tá vendo, ó? Como é que fica bonito também. Aqui ela é mais transparente. Essa fita que eu tenho aqui. Ela é mais transparente. Então, ela aparece bastante aqui, né? Então, não dá muito certo. Pode usar cordão de cetim. Esse cordão aqui, ele é todo colorido. Então, você pode usar ele assim, ó. E aí, você vai rodando ele aqui, ó. E aos poucos, ó. Você vai dando vida pra ele. Tá vendo, ó? Fica bonito, não fica? Ou você pode simplesmente pegar o fio de cetim de uma cor só. Que é esse daqui. E você pode fazer de outro jeito, ó. Aqui, eu vou cortar ele um bom pedaço. Porque como eu vou dar a volta nele todinho. Então, eu preciso de um bom pedaço dele. Vou cortar ele aqui. Colocar uma ponta aqui. E fazer exatamente assim. E vou, ó. Juntar ponta com ponta aqui. E vou dar um nó. Ó. Assim. Desse jeito, tá vendo? E aí, eu vou dar a volta aqui. Virar. E vou dar um nó aqui também, ó. Desse jeito. E aí, eu vou arrumando, ó. Tá vendo? Vou arrumando aqui. Desse jeitinho. Assim. E aí, eu vou virar aqui. E vou dar outro nó. Vim aqui. E dá outro nó assim. Ó. E aí, eu vou arrumando ele, ó. Pra onde que vai, ó. Eu vou arrumando. Tá vendo, ó? Desse jeitinho, eu vou arrumando aqui. Ó, o nó vai ficar sempre pra cima. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. E aí, eu vou fazendo isso até voltar aqui. Então, eu vou fazendo esse nó em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. E eu vou dando a volta na peça todinha. E ele fica assim. Depois que você fez todo o processo, ele fica assim, ó. Ele fica bem pesadinho. E fica bem legal pra você usar. Tá vendo, ó? Ele fica bem bonito, ó. Tá vendo? Ele fica bem pesadinho, tá? Ele não vai sair do lugar. As argolas não vão sair do lugar, ó. Tô fazendo força pra elas saírem. Elas não vão sair do lugar. E fica bem bonito pra você, pra você ter aí no seu ateliê. Muito obrigada por chegar até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora, se você quer evoluir no mundo da costura, aqui ao lado tem dois vídeos que vão te ajudar muito. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!